Vamos ao vivo agora com a Daye Oliveira, gente? Vamos saber agora das vagas de emprego, hoje segunda-feira, atenção você que está à procura de emprego, quer mudar de serviço, a Daye Oliveira chega agora trazendo as informações pra gente das vagas na Casa do Trabalhador, Daye, como que a gente começa a semana de vagas? Bom dia pra você! Oi Ana, bom dia! Olha só, começamos muito bem, a Casa do Trabalhador está ofertando 69 oportunidades de emprego a partir desta segunda-feira, isso de acordo com a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Olha Ana, hoje nós temos oportunidade para ajudante de pizzaiolo, analista administrativo, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico, campeiro na agropecuária, carpinteiro, controlador de serviços de produção, desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação, eletricista, eletricista, eletrotécnico, farmacêutico, gerente comercial, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, mecânico de refrigeração, montador de equipamentos, motorista, carreteiro, pizzaiolo, repositor de mercadorias, técnico de eletricidade e vendedor de comércio de mercadorias e também vendedor externo. Lembrando que o endereço é na rua Doutor Munir Tomé, número 86, Casa do Trabalhador, já está aberta e fecha, encerra o seu atendimento a partir às 13h, 1h da tarde. Volto com você no estúdio, Ana.